A escrita da história, Novas Perspectivas, representa uma amostra significativa das mais recentes tendências da metodologia e da prática historiográfica. O livro, organizado por Peter Burke, faz a reunião de pensamentos e reflexões de alguns dos mais significativos historiadores contemporâneos. Contribuições de diversos domínios acerca das mais recentes tendências da prática e da metodologia historiográfica oferecem o esboço das perspectivas para o desenvolvimento desse importante campo do saber. A discussão sobre as mudanças sofridas pela historiografia é feita pelo viés da corrente chamada Nova História. De fato, as maneiras de escrever a história são o enfoque principal desse volume, incluindo temas novos na época de sua publicação para o pensamento historiográfico, tais como, entre outros, o renascimento da narrativa, a história vista de baixo, a história das mulheres, a microhistória, a história oral, a história da leitura, a história das imagens e a história do corpo. De modo contundente, Burke afirma que a nova história é aquela praticada como uma reação deliberada contra o paradigma historiográfico tradicional que passa a ser visto como um dos possíveis modos de pensar o passado. Segundo Burke, a nova história enfatiza uma história total em que toda atividade humana pode ser analisada pelo viés histórico e centra suas análises nos aspectos estruturais dos fatos, empreendendo uma análise mais plural, incluindo a história da cultura popular e dos homens comuns, por exemplo. Há um alargamento gigantesco das fontes, o que inclui até mesmo relatos orais. Há uma atenção maior aos movimentos sociais e às tendências em processo nas sociedades. E passa a existir uma desconfiança sobre a razão pura e sobre a possibilidade de uma objetividade total para se pensar a história. É relevante anotar, nesta sucinta apresentação dessa obra, que Peter Burke afirma também que a nova história não é de fato tão nova, uma vez que já teria havido perspectivas similares em outros tempos. Além disso, assim como várias outras abordagens contemporâneas, a nova história carece de critérios e definições claras, o que por vezes pode gerar insegurança e falta de clareza nas explicações e nas sínteses. Finalmente, para quem lida com ciências da linguagem e da comunicação em geral, e para aqueles que lidam nos campos mais próximos à história, o volume, a escrita da história, novas perspectivas, é leitura obrigatória. Afinal, a narrativa histórica e a narrativa literária, que é a ficção, podem não ser tão distintas assim. A esse respeito, Burke argumenta no último capítulo que a escrita da história foi imensamente enriquecida pela expansão de seu tema e também pelo ideal da história total. Entretanto, muitos estudiosos atualmente consideram que a escrita da história também tem sido empobrecida pelo abandono da narrativa, estando em andamento uma busca de novas formas de narrativa que serão adequadas às novas histórias que os historiadores gostariam de contar. Estas novas formas incluem a microhistória, a narrativa de frente para trás e as histórias que se movimentam para frente e para trás entre os mundos público e privado ou apresentam os mesmos acontecimentos a partir de pontos de vista múltiplos. Se os historiadores estão procurando modelos de narrativas que justapõem as estruturas da vida comum pelos acontecimentos extraordinários e a visão de baixo pela visão de cima, podem muito bem ser aconselhados a voltar à ficção do século XX, incluindo o cinema. Visões retrospectivas, cortes e a alternância entre cena e história, essas são técnicas cinemáticas ou, na verdade, literárias que podem ser utilizadas de uma maneira superficial, antes para ofuscar do que para iluminar, mas podem também ajudar os historiadores em sua difícil tarefa de revelar o relacionamento entre os acontecimentos e as estruturas e apresentar pontos de vista múltiplos. Desenvolvimentos desse tipo, se continuarem, podem reivindicar ser vistos não apenas como um mero renascimento da narrativa, mas como uma forma de regeneração.